Vamos começar esse vídeo com orações. Oração para amanhã, para tarde e para noite. Salmo Exponsorial 18-19 Ó Senhor, vossas palavras são em espírito e vida. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Os preceitos do Senhor são preciosos, a alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. E os agrade o cantar dos meus lábios e a voz de minha alma. Que ela chegue até a voz ao Senhor, meu rocheiro e redentor. Leitura do Levístico 19-1-2-11-18 O Senhor falou a Moisés dizendo Fala a toda a comunidade dos filhos de Israel e diz-lhe Sei de santo, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Não furteis, não diga mentira, nem vos engane uns aos outros. Não jure faço por meu nome, profanando o nome do Senhor, teu Deus. Eu sou o Senhor. Não explore o teu próximo nem pratique extorsão contra ele. Não retenha contigo a diária do assalariado até o dia seguinte. Não monte-se o surto nem ponha o tropeço diante do cego, mas temerá o teu Deus. Eu sou o Senhor. Não cometa injustiça no exercício da justiça. Não favoreça o pobre nem prestigio poderoso. Julgue o teu próximo conforme a justiça. Não seja o maldizente do teu povo. Não conspire caluniando contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. Não tenho coração, ódio contra o teu irmão. Reapreenda o teu próximo para não te tornar culpado do pecado por causa dele. Não procure vingança nem guarde rancor aos teus compatriotas. Amará o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho de Mateus 25, 31 a 46. Salve Cristo, luz da vida, companheiro na partilha. Eis o tempo de conversão. Eis o dia da salvação. Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele. E ele separará um dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que tiverem à sua direita. Vinde, bendito meu Pai. Recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me desse de comer. Eu estava com sede e me desse de beber. Eu era estrangeiro e me recebeste em casa. Eu estava nu e me vestisse. Eu estava doente e cuidasse de mim. Eu estava na prisão e fosse me visitar. Então os justos me perguntarão. Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhe responderá. Em verdade, por dia, que todas as vezes que fizeste, este é um dos menores dos meus irmãos. Foi a mim que o fizeste. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Evangelho sejam ferdoados os nossos pecados. Vamos contemplar a leitura de Jonas, na leitura do profeta Isaías, 55, de 10 a 11. Isso diz o Senhor. Assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais, mas vem enricar e fecundar a terra e fazer germinar e dar semente para o plantio e para a alimentação, assim a palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia. Antes realizará tudo o que foi de minha vontade e produzá os efeitos que pretendia ao enviá-la. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A oração que Jesus nos ensina fecunda dia a dia nossa existência e consiste essencialmente em nossa entrega ao confiante nas mãos de Deus. Salmo responsorial 33, 34 O Senhor liberta o justo de todas as angústias. Comigo engrandecer é o Senhor Deus, exaltando todos juntos o Seu nome. Todas as vezes que o busquei, Ele me ouviu e de todos os temores me livrou. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e o vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz que tu a Deus lhe foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. O Senhor pôs os seus olhos sobre os justos, e o seu ouvido está atento ao seu chamado, mas Ele volta a sua face contra os maus, para da terra apagar a sua lembrança. Clamo o justo e o Senhor o bondoso escuta, e de todas as angústias o liberta. Do coração atribulado Ele está perto, e com força de espírito está batido. O Senhor o liberta o justo de todas as angústias. Evangelho de Mateus 6, de 7 a 15 Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus. Naquele tempo disse Jesus ao seu discípulo, Quando orar, não usei muitas palavras como faz os pagãos. E eles pensam que serão ouvidos por força de muitas palavras, mas não seja como ele, pois o vosso Pai sabe tudo o que precisa, muito antes que o vosso peça. Vós deveis rezar assim, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, vosso reino, seja feito a vossas vantagens na terra como no céu. Por nosso caderno da noite, perdoai nossas ofensas, como nós perdoando o que a gente tem ofendido. Não deixei cair entre a samba, levai do mal, amém. De fato, se perdoar os homens, as faltas que cometeram, o vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se não perdoar os homens, o vosso Pai também não vos perdoará as faltas que cometestes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. João de Deus. João nasceu em Portugal em 1495 e faleceu na Espanha em 1550. Exerceu várias profissões. Pastou o soldado e vendedor ambulante e viveu, antes de se interessar-se pela miséria física e moral do povo. Para cuidar do necessitado, criou um hospital em que cuidou principalmente dos doentes mentais. Fundou a ordem hospitaleira de São João de Deus. A seu exemplo, sejamos concretamente solidários com os mais carentes da sociedade. Leitura de Jonas 3, de 1 a 10. A dureza do coração diante dos apelos da palavra de Deus nos impede de ver e sentir a valorização e a ação do Senhor em vosso meio. A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas pela segunda vez. Levanta-te e põe a caminho na grande cidade de Nivne e anuncia-lhe a pensagem que eu te confiar. Jonas pôs a caminho de Nivne. Conforme a ordem do Senhor, o Ornínive era uma cidade muito grande e era necessário três dias para ser atravessada. Jonas entrou na cidade percorrendo o caminho de um dia. Pregava ao povo dizendo, ainda quarenta dias de Nivne será destruída. O Nivne e Vita quitaram em Deus, aceitaram fazer jejum e vestiram sacos, desde o superior ao inferior. A pregação chegar ao ouvido do rei de Nivne. Ele levantou-se do trono e pôs-se de lá do manto real, vestiu-se de saco e sentou-se em cima de cinza. Em seguida, ele fez proclamar em Nivne, como o trajeto do rei e dos príncipes. Homens, animais, bovino e ouvino não provaram nada. Não comerão, não beberão água. Homens e animais se cobrirão de sacos e homens rezarão a Deus com força. Cada um deve afastar seu mau caminho de sua prática perversa. Deus talvez volte atrás para perdoar-nos e aplacar sua ira. E assim não venha a perecer. Vendo Deus as suas obras de conversão, que Nivne e Vita se afastava do mau caminho, compadeceu-se e suspendeu o mau que tinha ameaçado fazê-lo e não fez. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo, responsorial 50, 51. Ó Senhor, não desprezei um coração arrependido. Tente piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo o inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Ó Senhor, não desprezei um coração arrependido. Tirai-me um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afastei de vossa paz. Nem retirei de mim o vosso santo espírito. Ó Senhor, não desprezei um coração arrependido. Pois não são de vosso agrado os sacrifícios e oferta em holocausto o registrai. Meu sacrifício é minha alma penitente. Não desprezeis um coração arrependido. Evangelho de Lucas 11, 29, 32. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. Voltai ao Senhor Deus. Ele é bom, compassivo e clemente. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer, Essa geração é uma geração má. Ela busca o sinal, mas nenhum sinal será dado a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para Ninivitas, assim também será filho do homem para essa geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens dessa geração e os condenará. Porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, Ninivitas se levantarão juntamente com essa geração e a condenação. Porque eles se conferperam quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Pelos cristãos, para que vivam essa quaresma com o tempo propício para reconhecer suas falhas e buscar o caminho de reconciliação, supliquemos ao Senhor. Iluminai, Senhor, nossos caminhos. Iluminai, Senhor, nossos caminhos. Pelos governantes, para que treine o caminho da paz e da justiça, seja mais sólido com o excluído e marginalizado da sociedade, supliquemos ao Senhor. Iluminai, Senhor, nossos caminhos. Pelos religiosos e religiosas, para que sejam fortalecidos pela palavra e pela Eucaristia, e deem testemunho completo de amor fraterno às comunidades, supliquemos ao Senhor. Iluminai, Senhor, nossos caminhos. Iluminai, Senhor, meu Deus.